Fala gurizada, dá só uma olhada que o bagual separou pra vocês aqui Um delicioso lanche de 6 andares com muito queijo, 3 tipos de queijo Quer aprender a fazer? Fique com a gente até o final e partiu pro churrasco Ae gurizada, dá só uma olhada que vocês vão precisar pra fazer esse lanche especial 6 andares E muito queijo, 3 tipos de queijo Vocês vão precisar aqui do nosso pão de hambúrguer, alface, rodelas de cebola roxa, tomate Mozzarella, queijo prato, cheddar, uns bifes bem finos de alcatra e filé de frango Ae gurizada, nós vamos temperar o nosso frango Eu tô usando esse hub, que ele é com gengibre Mas se vocês não tiverem um hub na casa, vocês podem estar usando sal, alho, vinagre, mostarda O que tiver na geladeira pra temperar a carne, tudo é válido Esse tempero aqui eu já tô usando ele porque é um produto fornecido pela SANS Temperos Agora pra carne, eu vou usar o tradicional, o sal de parrilha Não precisa de muito, porque o bife é fino e ele cala bem o sal E aqui a receita é muito rápida, então vocês fiquem espertos ali no fogo Porque é dois tombinhos, já tá pronta a nossa proteína Braseiro médio, vamos colocar um filézinho de frango Os filézinhos bem fininhos Aqui vocês viram que eu coloquei sal só de um lado, né? Agora vou sapecar o sal do outro lado Olha, manteiga no pão E vamos pro braseiro Só pra dar uma bronzeadinha Aí pessoal, vamos Na sequência aqui Só me perdoem os ruídos aí Porque em plena segunda-feira o vizinho resolve fazer pagode Porque tá sossegado na casa, né? Como eu não tô sossegado Então aqui, queijo prato E a mussarela Vamos Ser generosos no queijo também Agora é só deixar derreter E montar o nosso lanche Aí brisada, a montagem é simples É um em cima do outro Começando com O alface A cebola roxa Quem quiser Pode colocar também Maionese A mostarda Um ketchup Mas aqui eu tô fazendo um básico Eu vou colocar umas três rodelinhas de tomate Vou colocar um pouco mais de cebola Que eu gosto de cebola pra caramba, hein? Aí, ó E vamos lá buscar a nossa carne Que já tá no ponto Independente da posição Do queijo É só intercalar entre O frango E a carne Tanto faz se é com a mussarela Ou se é com o prato O importante é a gente Esclare bem aqui Vamos lá Essa última fatia Tá aí, guisada O nosso lanche Seis andares Com muito queijo Vamos ver como é que ficou isso aqui Até feio falar de boca cheia Mas bagual de bom Curisada Espero que vocês tenham gostado dessa receita Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E olha que lanche Maravilhoso E é assim mesmo que eu faço E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.